Mais de 117 mil pessoas já foram atingidas pela cheia do Rio Acre, em todo o estado no norte do país. Na capital Rio Branco, quase 90 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Já no Amazonas, no estado do Amazonas, a cidade de Boca do Acre, a cerca de mil quilômetros de Manaus, também sofre com a enchente do Rio Acre e pediu ajuda ao governo federal. A Defesa Civil Local enviou ao município quase mil cestas básicas, colchões, medicamentos, kits de limpeza e barracas. A Defesa Civil Local enviou ao município quase mil cestas básicas, colchões e barracas.